Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês onde assistir a terceira temporada de Kometsu no Yaiba dublado É isso mesmo, a terceira temporada com o arco da Vila dos Ferreiros Mas para vocês entenderem melhor, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo Desde já, deixe a selecção e se inscreva no canal do Bucky nessa Tropanet que cresce a cada dia mais Antes de começar o vídeo, vamos dar um salve galera para algumas pessoas que comentou no meu último vídeo Um salve para o Capitão Anime, para o Gabriel Mendes, para o Matheus José, para a Thelma Correia, para a Indra e o último aí, o William Coca Um salve e um abraço para todos vocês Falaram tudo isso, bora começar Bom galera, antes de explicar para vocês aí toda essa situação Eu queria falar para vocês a ordem cronológica para vocês assistirem Kometsu no Yaiba O que acontece, vamos lá Primeiro tem a primeira temporada, onde termina aí no caso o arco, começa na verdade com o Tangeru perdendo toda a sua família E termina um arco aí no caso na floresta, quando eles estão enfrentando a lua inferior de número 5 O Rui E acaba aí teoricamente né, na verdade na reunião das lua inferiores com Musan Onde Musan mata todas as lua inferiores, só deixa a lua inferior de número 1 em Mu E com isso ele dá poder a ela e acontece depois disso o arco aí do Trem Infinito Então a primeira temporada ela se encerra nisso, onde você pode assistir essa primeira temporada já está disponível Até mesmo dublado Aí no caso vocês vão para o filme do Trem Infinito Depois do filme do Trem Infinito vocês vão para a segunda temporada mais o primeiro Splitcore Bucky, o que é o primeiro Splitcore? Splitcore digamos assim, resumindo para vocês, seria um anime dividido em duas partes, um exemplo Um anime tem 30 episódios, uma segunda temporada tem 30 episódios Ela divide em uma parte, divide em outra, divide um arco em outro, isso se chama um Splitcore Foi isso que aconteceu com a segunda temporada, ela foi dividida em dois Splitcore O primeiro é o Splitcore, aí é do arco do Trem Infinito Depois do filme tem o arco do Trem Infinito, ele contém 7 episódios Mas o primeiro episódio ele não contém no mangá, mas digamos assim é muito excelente Porque contém as cenas antes do Rengoku entrar aí no caso no Trem Infinito Então assim, é muito interessante estar assistindo não só o filme Mas também o arco aí com 7 episódios maravilhosos que tivemos do arco do Trem Infinito E depois a gente pula para o outro arco, para o segundo Splitcore da segunda temporada ainda Que é o arco do Distrito do Entretenimento, já contém o Zui É um arco também que já tem dublado, já está disponível, dublado E é um arco fundamental aí no crescimento dos nossos caçadores de demônios Terminando esse arco a gente pula agora para o arco atual Onde encerrou aí a terceira temporada, o arco da Vila dos Ferreiros Onde temos dois Hashiras, Muitiru Tokito e Mitsuri Kanoji Esse arco já encerrou com 11 episódios Atualmente temos 11 episódios e legendado dessa terceira temporada Aí agora que vem a questão da dublagem dessa terceira temporada Vou falar para vocês, antes de estar falando, eu lembrei de uma situação também galera Atualmente, perdão, até esqueci de comentar Entre a segunda temporada, o segundo Splitcore, que é o arco do Distrito do Entretenimento E o arco da Vila dos Ferreiros, temos outro filme Onde ele contém os dois últimos episódios do arco do Distrito do Entretenimento E o primeiro episódio da Vila dos Ferreiros Então, na teoria, temos três filmes Buck, como assim? Três filmes? É isso mesmo O primeiro filme, ele é basicamente um resumo de tudo o que acontece na primeira temporada Aí é a história do início da história de Tanjiro Até enfrentando a lua inferior de número 5, Rui Depois temos outro filme aí que é relacionado ao arco do trem infinito E por final temos esse filme misturando o arco do Distrito do Entretenimento Mais o arco da Vila dos Ferreiros E depois vocês, depois desse terceiro filme, vocês podem assistir o arco aí da Vila dos Ferreiros Completo e, por si só, a animação se encerra nesse arco Aí o que contém agora galera? Temos um novo arco, o arco é do treinamento dos Hashiras Já foi disponibilizado que vamos ter esse arco, essa continuação Digamos e ditamos que é a quarta temporada do anime Então, o que acontece com tudo isso? O que acontece com tudo isso pra vocês entenderem melhor? Possivelmente a dublagem da terceira temporada vai depender muito Mais muito, mais muito do lançamento da quarta temporada Vamos se basear aí galera, na segunda temporada No caso, o arco do Distrito do Entretenimento Eles foram ter dublado praticamente depois de dois Faltando dois meses pro lançamento do arco Aí, na verdade, do filme que teve Dessa segunda e terceira temporada ao mesmo tempo Do filme da Vila dos Ferreiros Então assim, eles soltaram muito em cima Demorou bastante, bastante, bastante Pra soltar a dublagem aí Da segunda temporada de Demon Slayer Então eles, digamos, seguraram até o final Pra soltar essa dublagem Digamos que o anime A quarta temporada de Demon Slayer Vai lançar em dezembro Então provavelmente em novembro ou outubro Eles vão estar aí lançando dublado A terceira temporada Se for em setembro Provavelmente em agosto Ou até mesmo em setembro Em cima de setembro Eles estão lançando aí A terceira temporada dublada E outra situação Atualmente só a Crunchyroll Que temos aí É a retentora oficial do anime no Brasil E é o primeiro local que vai estar mostrando O anime dublado O primeiro e o único E lembrando a todos A FannyMatch Ela já tá praticamente já saindo de cena É o mesmo dono A FannyMatch A Crunchyroll Mas a Crunchyroll É a retentora oficial do anime Aqui no Brasil Então resumindo galera Pra vocês Digamos assim Baseando pela minha contagem Acredito Que a dublagem Da terceira temporada De Kimetsu no Yaiba Com o arco da Vila dos Ferreiros Será Passada Aí meados de outubro Ainda Desse ano Pelas minhas contagens Acredito Que seja isso Por conter também O arco do treinamento Dos Hashiras Ser muito 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 rápido De um arco Muito rápido mesmo Então é basicamente isso galera E onde vamos poder assistir Essa terceira temporada dublado É somente na Crunchyroll Se você não tem a Crunchyroll assinada Assine a Crunchyroll Bem galera Quando for lançado Aí o anime Oficialmente dublado Eu falo aqui pra vocês No canal Obviamente Sempre Antecipadamente Para todos os meus inscritos Não se esqueça De se inscrever E ativar O sininho Eu sou o Buck E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau